Primeiramente, é importante contextualizar a situação histórica envolvendo Rússia e Ucrânia. Com o final da Guerra Fria, em 1989, e a dissolução da União Soviética, em 1991, o mundo migrou para uma relação entre os Estados Unidos da América e Rússia muito parecida com a situação que vinha anteriormente durante a Guerra Fria, uma tensão polarizada entre duas nações que detêm grande riqueza econômica e bélica. A Ucrânia fazia parte da antiga cortina de ferro, junto com Ucrânia, Romênia, República Tcheca, Tchecoslováquia, a antiga Tchecoslováquia, que ficou aí com a Tcheca e a Eslováquia, por exemplo. Com isso, a região envolvendo ali a Ucrânia, e principalmente o leste da Ucrânia, onde fica Donetsk, que foi a primeira cidade invadida pelos russos, detém uma grande riqueza em gás. Lembrando que a Rússia atualmente fornece 40% do gás da União Europeia. No momento da invasão da Rússia na Ucrânia, estava sendo construído o Stream 2, que é um gasoduto que liga a Rússia à Alemanha, fornecendo gás para a Alemanha, e dessa forma a Rússia se estabeleceria como a principal fornecedora de gás do país alemão. Esse contrato foi suspenso imediatamente com a invasão da Ucrânia pela Alemanha, e a Alemanha vai ter um papel diplomático muito importante na relação entre OTAN, Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. Portanto, quando nós falamos da Guerra Fria, da polarização entre Estados Unidos e Rússia, e quando nós falamos do gás que tem na região e que a Rússia é fornecedora dele para a Centro-Europa, para a Europa Central, nós compreendemos os interesses econômicos que existem nessas duas grandes potências na Ucrânia. De um lado, os Estados Unidos da América, visando a exploração do gás e a dominação do território ucraniano através da OTAN, e dessa forma, inserindo a Ucrânia dentro da OTAN, os Estados Unidos da América, que é o principal detentor dos interesses da OTAN, poderia gerenciar essa relação bélica na região, colocando ali soldados, etc., e protegendo a região, explorando economicamente ela, ou seja, o gás que tem dentro dela. De outro lado, a Rússia, sabendo desse interesse norte-americano de inserir a Ucrânia na OTAN e dominar a região, antecipou a situação, invadindo, através, já desde ontem, invadindo pelo lado leste da Ucrânia e dominando a região para exploração de gás e domínio do território. Esses são os interesses envolvidos, interesses que naturalmente geraram guerras anteriores durante a Guerra Fria, por exemplo, a Guerra do Golfo Pérsico, que também visava a exploração de petróleo na região do Golfo. Agora não estamos falando da exploração de gás e da dominação de territórios, algo que era basilar em qualquer guerra. Esses são os interesses econômicos e bélicos e de dominação que a Rússia tem no local. Lembrando que essa região também, culturamente, tem uma proximidade muito grande da Rússia. A língua falada na região, 50% dos habitantes falam russo, tem origem na Rússia e, portanto, a Rússia se sente dona culturamente da região e, portanto, também invadiu por esse motivo. Então, é uma guerra que envolve território, domínio bélico e dominação econômica através da exploração de gás. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho